Olá, boa tarde! Começando o Radar Nosso de cada dia, seis e meia da tarde todos os dias. Cá estamos nós com muita informação, arte e cultura pelo sinal digital da TVE. Sinal que tu pode captar pelo teu televisor ou celular e também ao vivo pelo Facebook. Acesse a fanpage do Radar e assiste através do aplicativo disponível por lá enquanto o programa está no ar. E curte o Radar também pelo teu tablet ou computador. Hoje tu conhece um projeto que utiliza a web para divulgar informações sobre coleta e reciclagem de lixo. A Reciclopédia, matéria que tu confere daqui a pouco. Tem também videoclipe da multifacetada e profica a produção musical independente do Estado. E dicas de shows que acontecem hoje e amanhã pelo Rio Grande do Sul. E para esmagar as abóboras gringas que insistem em nos assombrar todo dia 31 de outubro, muito groove e som Brasil com a música ao vivo dos Subtropicais Bora de Som. Você é um produto da modernidade Você é um produto da modernidade Você é um produto da modernidade Abacaxi de vidro, samba e eletricidade Você é um produto da modernidade Futebol na lua, sol e praia e marte Você é um produto da modernidade Você é um produto da modernidade Você é um produto da modernidade Está tirando férias na realidade Você é um produto da modernidade Sua vida inteira já passou da validade Você é um produto da modernidade Futebol na lua, subtropicalidade Você é um produto da modernidade 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 Música E a reciclagem traz inúmeros benefícios como economia de energia, preservação dos recursos naturais, diminuição da quantidade de lixo em aterros, diminuição dos impactos ambientais e muito mais. E um pessoal teve uma ideia, a ideia de criar a reciclopédia para tu fazer a tua parte de uma forma bem mais fácil e mais prática. Olha o VTM. É incrível como a gente produz lixo e nem sempre descarta no lugar correto. Muitas vezes por não saber onde tem um ponto específico de coleta. Agora não tem mais desculpa. Uma galera criou a reciclopédia. A reciclopédia é uma plataforma digital, é um site colaborativo, onde as pessoas podem procurar pontos de coleta de resíduos e depois também possibilita o cadastramento de novos pontos. Ela se estende para o Brasil inteiro, então ele tem um âmbito nacional e a ideia dela é incentivar as pessoas à reciclagem. A reciclopédia é uma iniciativa da empresa Perk Shoes, que é uma marca de alpargatas. Vira a necessidade, a falta de um local onde informasse esse tipo de coisa. Nossa ideia realmente é conseguir conscientizar as pessoas e mostrar a importância da reciclagem. Muitas pessoas hoje em dia querem reciclar, cada vez mais cresce essa ideia, só que as pessoas às vezes ficam meio limitadas porque elas não sabem aonde reciclar, aonde levar, porque só a coleta seletiva às vezes é muito limitada. Então elas também não sabem o que reciclar, a maneira certa. Digamos assim, o papel, o papel tu pode reciclar, mas no momento que tu pega um guardanapo, tu suja ele, ele já não é mais reciclável, virou orgânico. E o papel para te reciclar, o papel folha, tu tem que rasgar ele, tu não pode amassar, porque no momento que tu amassa, tu quebra as fibras e não pode mais ser reciclado. No vidro, garrafas podem ser recicladas, no espelho ele não pode ser reciclado. Então essa é a ideia da reciclopédia, informar para as pessoas a maneira correta e o local correto de reciclar o material. E o resíduo eletrônico, hoje ele é um problema grande em vários países, até em função do grande consumo. Hoje se troca um celular praticamente uma vez por ano, então hoje o incentivo ao consumo é bastante elevado. Claro que a gente tem que mudar um pouco essa consciência de consumir, consumir. O não descarte correto dos resíduos, principalmente os resíduos recicláveis, faz com que esses materiais que poderiam ser reciclados sejam destinados ao terro sanitário. E de lá nunca mais é recuperado. Então nós temos desde plásticos, vidros, metais, e hoje nós temos alguns resíduos especiais, que são os óleos de fritura, que se eles forem descartados no esgoto, nas caixas de gordura, ou então nos vasos sanitários, causando problemas de entupimento de tubulações, além de ser uma matéria-prima, que na verdade hoje nós temos empresas recicladoras de óleo de fritura que fazem o beneficiamento desse óleo e reaproveitam para a produção de tintas e outros materiais que podem ser recuperados do óleo de fritura. E a gente veio até a cidade de Baixa em Alta para conferir uma iniciativa que estimula a coleta de óleo pelo bairro. Então, Arthur, fala para a gente como é que funciona isso e quem são os envolvidos. Os envolvidos são todos os comerciantes do bairro, os moradores. Foi um projeto que iniciou em novembro do ano passado, a partir de uma iniciativa junto com a Ecológica, que é uma empresa de recolhimento de óleos. Eles vieram conversar com a gente e a gente mapeou alguns pontos do bairro. O morador vai até ali com sua garrafa pet, pega o óleo que é usado em casa, e descarta num galão e depois a empresa vem e recolhe. Ela é aberta para todos, qualquer pessoa que tenha acesso à internet. E para te cadastrar um ponto, basta tu entrar no site, que é www.reciclopedia.org. Aí tu se conecta no Facebook, no próprio site mesmo, tem uma... No canto direito inferior tem um lugar onde tu se conecta no Facebook. Tu escolhe no próprio mapa do site, onde é o endereço que tem esse ponto. E lá tu escolhe o tipo de resíduo, papel, ferro, tipo lata no caso, plástico. E aí tu escolhe o tipo de resíduo, bota o endereço dele, bota algumas informações básicas assim e está pronto, já cadastrado um ponto. É bem fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oliveira, Oliveira Oh, 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 oh Oliveira Oh, oh, oh Oliveira, seus botões Oliveira, seus botões Oliveira, seus botões Oliveira e seus botões Oliveira e seus botões Oliveira e seus botões Oliveira e seus botões Oliveira 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 e seus botões 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 Obrigado.